A área de educação infantil foi um dos principais pontos positivos do atual governo, juntamente com a pavimentação de ruas, embora será a próxima administração quem vai pagar a conta da pavimentação. A educação infantil foi considerada uma das melhores do Brasil, mas para o jovem que concluiu o ensino médio, a realidade é outra. Lagoa da Prata não oferece cursos universitários e nem cursos técnicos. Nossos jovens precisam viajar diariamente para outras cidades para continuar os estudos. E o auxílio-transporte é muito pequeno, é irrisório. Quais são os seus compromissos com os estudantes? Olha, primeiro, para os que já estão hoje com esse problema de deslocamento, nós temos que pensar o seguinte. A lei orgânica do município prevê essa ajuda, previu a ajuda dos estudantes que estudam fora. Só que numa realidade em que na época estudava 30, 40 estudantes só. Não foi implementado e a lei é universal. Todos os estudantes que estudam nas faculdades fora podem ter um anseiro da prefeitura. Aí, meu amigo, não há dinheiro que chegue, porque o transporte é caro, não pode tirar dos 25% da educação, você tem que tirar do caixa geral da prefeitura e é muito caro. Então, realmente, aí eu proponho, que eu já propus isso, discutir com a associação dos estudantes a criação de um critério para ajudar. Quem realmente precisa, receber. Mas quem tem uma ficha socioeconômica em que ela apareça com uma boa renda, não. Porque, então, vamos ajudar quem precisa, porque tem gente que não precisa. Eu mesmo sei que pessoas que não precisam. Então, esse é o caminho. O segundo caminho está no governo federal. O governo federal pretende criar mais de 250 escolas federais, CFETs. Nós podemos implementar isso aqui. Basta correr a Brasília e colocar os projetos lá. Existe uma alternativa que não vai atingir os atuais estudantes, mas para futuro, futuro próximo, que se chama Universidade Aberta do Brasil, em que você cria um centro, um polo, aqui em Lagoa da Prata, de monitores, e eles fazem cursos via internet nas universidades federais, aproveitando o Enem e o vestibular. Você pode estudar na UFOP, na UFLA, na Universidade Federal de Minas Gerais, qualquer universidade grande aí. Esse exemplo, nós já temos isso em Formiga, na cidade de Boa Esperança, que é menor do que a Lagoa, tem 1.300 estudantes na Universidade Aberta do Brasil, e é um curso altamente eficiente, porque você recebe um diploma numa Universidade Federal. Isso é possível, porque já existe, e nós podemos correr atrás dele.